Meus caros gamers, meus caros internautas da Interwebs, meu caro White, vou contar pra vocês hoje um sonho meu, um sonho pessoal assim, magnífico. Ontem eu fui dormir e tive um sonho lindo. Eu sonhei que eu fui pra faculdade de jornalismo, passei 4, 5, 6 anos estudando jornalismo, fazendo cursinho, sendo estagiário, pra depois de muito sufoco, conseguir trabalhar em mídia jornalística do mundo dos games e depois ser botado pra mamar por uma velhinha de 80 e poucos anos. Cara, que situação fantástica. Agora você pode estar virando e falando, lá é uma que porra é essa que você está falando. Senhoras e senhores, isso foi exatamente o que aconteceu. Nós temos a incrível, a maravilhosa Shirley Curry, essa que é conhecida como a vovó Skyrim, ela que é uma streamer velhinha de 82 anos de idade e acreditem ou não, ela conseguiu desmascarar jornalistas ao vivas nas redes sociais e botou os caras pra mamar. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White nós vamos passar pra vocês essa história magnífica, fantástica e que prova mais uma vez a qualidade do jornalismo gamer atual. O grande jornalismo gamer está com tudo hoje em dia. Incrível, eu só quero dizer uma coisa, eu vou repetir porque acho que tem gente nova no canal. Se você um dia quiser xingar a gente nos comentários, pode me xingar do que vocês quiser, tá? Eu aceito, tudo bem. Só não me chama de jornalista, tá? Isso é a pior coisa que você pode me chamar, tá? Então se você quiser me xingar, já está sabendo. Só não pode jornalista. O resto está valendo. Depois que vocês ficarem cientes dessa história, vocês vão entender o porquê disso, vocês vão entender mais um exemplo dos jornalistazinhos que a gente tem hoje em dia e por que a gente não gosta destes jornalistazinhos. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu é o seguinte, se você não está ciente de quem é a vovó Skyrim, você está por fora de quem está realmente em alta. Não tem nada dessas streamers piriguetes, não. Quem realmente importa é o quê? É a grande Shirley Curry. Streamer raiz, velho. Streamer raiz, olha só, como eu falei, ela tem 82 anos de idade e ela é conhecida como a vovó do Skyrim, vovó Skyrim. O que acontece? A Shirley ficou muito popular nos últimos anos por ser, literalmente, uma streamer, uma youtuber que faz gameplays de Skyrim toda semana, cara. Ela, literalmente, com 82 anos, vai lá e fica, tipo, fazendo roleplay. Ah, galera, hoje eu vou ser um guerreiro. Ah, hoje a stream vai ser de, sei lá, vou ser um comerciante kajit nas caravanas dos kajits. Hoje a gente vai fazer tal coisa. Tipo, ela sempre traz alguma ideia legal, entendeu? Ela cria histórias no próprio jogo dela mesmo. Ela cria e faz e está pouco se ferrando para o desenrolador do jogo em si, né? Ela cria a própria história, né? Exato. Ela não gosta de ficar simplesmente zerando o jogo, fazendo 100%, fazendo 100%, ela gosta de criar suas próprias histórias, tá ligado? E a comunidade ficou apaixonada com ela justamente pelo fato dela ser uma vovó, dela ter 82 anos, né? Então a galera começou a ver isso e, tipo, a gente não está acostumado com streamers velhinhos, né? Então ela, com certeza, ganhou o coração de muitos gamers justamente por ela ser muito educada, muito doce, muito fofa com a galera, dela responder todo mundo com carinho. Podia ser minha avó, não é mesmo? Eis a questão, cara. É literalmente uma vovó, tá ligado? Ela trata todo mundo como uma vovó. E ela trata, inclusive, os seus inscritos como os netos. Good morning, grandkids. Ela chama os inscritos dela de netinhos. Então, mano, ela é fofinha demais, ela é maravilhosa. Eu mesmo já vi alguns vídeos, alguns streams dela. Ela é muito educadinha. E o canal dela é gigante, né? 855 mil inscritos lá. Muito grande, velho. Cresceu bastante. O canal dela é gigante. E ela só faz Skyrim, né? É focado nisso. Ela só gosta de fazer Skyrim. E é tão legal, galera, que chegou um ponto em que a própria Bethesda vai botar ela no próximo Elder Scrolls. Ela vai ser um NPC, né? Ela vai ser um NPC em The Elder Scrolls VI, porque houve uma campanha na internet de, tipo, Bethesda vai colocar algo ou alguém no Elder Scrolls VI como algo eterno. E aí, a galera se mobilizou pra botar a vovó Skyrim no Elder Scrolls VI. E, dito feito, no Elder Scrolls VI, ele, inclusive, já teve até umas matérias, a gente já até trouxe algumas imagens aqui, né? Que já fizeram, tipo, o scan 3D da vovó. Então, tipo, mesmo que, tipo, sei lá, infelizmente, a saúde dela não aguente e nos próximos anos ela parta, pelo menos tá garantindo que vai ter o 3D dela no Skyrim. Então, ela vai estar eternizada como a vovó Skyrim, mano. Isso daí é muito foda. Tomara que ela esteja ainda aqui com a gente pra poder jogar, mano. Já pensou ela fazendo um detonadão, fazendo as histórias com ela mesma no jogo, mano? Que foda. Ela se encontrando no Elder Scrolls VI seria muito foda. Seria muito legal, né? E, cara, recentemente ela postou no YouTube um vlog chamado Shirley's Vlog de Ohio nº 12. E, nesse vlog, ela falou que ela vai dar uma pausa com o YouTube, ela vai pegar umas duas semanas de folga, ela não vai mais streamar, ela não vai fazer mais nada. E isso seria por causa da saúde dela. Ela falou que ela tá ficando com a pressão muito, muito alta, que ela tava lendo uns comentários que ela não tava gostando, que ela tava ficando irritada com isso. Então, ela vai dar uma pausa. E aí, a grande questão é que, veja bem, ela explicou o porquê que tinha alguns comentários irritando ela. Ela falou que tem muita gente que fica falando pra ela jogar alguns jogos específicos, falando ó, vovó, tem tal jogo que é assim, assim, assado. Joga Animal Crossing, né? Joga Animal Crossing, joga colheita feliz da Nintendo. E ela, tipo, não quer, ela não gosta, né? Ou então, comentário tipo, ah, vovó, se você apertar o botão esquerdo, você atira, viu? Aperta o botão esquerdo pra atirar. Tipo, sabe a galera falando o óbvio? Não, você tá falando como jogar Scarman pra vovó Scarman, tá ligado? Que joga anos, é isso, né? E o foda é justamente isso, tipo, ela já joga há muitos anos, e ela já sabe tudo. Mano, ela baixa mods pra Scarman, o Scarman dela tem mods. Então, tipo, ela manja muito disso. Ela já falou que ela é gamer, entendeu? E ela tá, tipo, cansada de toda stream, todo vídeo, todo mundo, tipo, tentando ensinar ela a jogar, sendo que ela já sabe jogar. É, isso é o mal dos streamers, né, cara? Tipo, a galera acha que só porque tá ali doando, acha que pode dizer o que eu vou jogar ou não, entendeu? Então, a galera fica lá, não, vovó, vai, joga o bingo aí, joga o bingo aí. Porra, não, não vou jogar, mano. Também tem galera falando, tipo, ah, joga de tal maneira, ou, ah, por que você não fez tal coisa, ou, ah, você errou tal tiro. Tipo, comentários chatos, tá ligado? E, sei lá, esses comentários pra mim ou pro White, tipo, seriam comentários foda-se que eu não ia ligar. Só que ela é uma velhinha de 82 anos. Uma velhinha de 82 anos deve ouvir isso todo santo dia, toda santa hora. Então, chega um momento que ela fica de saco cheio, né? Foi isso que ela falou. Ó, eu já tô velhinha, eu tô com a pressão alta. E esses comentários estão começando a me irritar pra caralho, tô ficando cansada disso. Então, devido a esses comentários, devido a gente me enchendo o saco, e ela falou, são poucas pessoas, mas, infelizmente, algumas poucas pessoas conseguem irritar ela, que ela vai dar uma pausa devido à saúde dela, entendeu? Até porque você vê, tipo, que 99,9% dos comentários do canal dela, like, dislike, é tudo positivo, cara. Mandando amor, a galera gosta muito dela. Então, tipo, é uma minoria, minoria mesmo, sabe? Tipo, é muito pouco, muito pouco. E apesar de ela falar tudo isso, deixar bem claro que eram pouquíssimas pessoas que falaram isso, que ela só aceitou por causa disso, e isso estava afetando um pouco a saúde dela, o que que aconteceu? Os nossos grandiosos jornalistazinhos, né? Essa galera da mídia especializada, né? Os jornalistazinhos gamers, foram lá e fizeram matéria falando o quê? Vovó Skyrim está quitando do YouTube devido a haters, devido a massacre de comentários. Mano, aí, aí, aí não deu. Aí não deu. Olha só, a Kotaku postou um artigo falando... Vovó do Skyrim está dando uma pausa na internet devido a babacas da Interwebs. E, mano, o artigo é detonando, falando que não, tem muita gente babaca nos comentários, não, porque ela é uma idosa, tem 82 anos e não pode falar essas coisas pra ela e tals. E, tipo, no Twitter, o Luke Plunkett, ele que é o editor sênior da Kotaku, postou isso, postou o link dessa matéria falando... Streaming e a cultura da mídia social corroeram todos os limites entre os criadores e os fãs. Isto não é nada além de terrível e horrível. O pior aqui é que os comentários nem são abusivos. Eles são apenas idiotas, achando que estão sendo úteis. Nunca parando para considerar o volume dos comentários que esta pobre senhora está recebendo. Ou se ela dá a mínima para o que você pensa. Ela não está sendo massacrada por nada, mano. São, tipo, uma minoria que fica mandando comentáriozinhos de como ela deve jogar e ela não está com paciência, velho. 82 anos na cara, velho. Está cansada de ouvir esse tipo de comentário. Ela não precisa ouvir isso, tá ligado? Ela simplesmente fala, mano, eu me estresso, eu me estresso e eu vou dar um tempo, velho. Eu só quero dizer uma coisa, velho. Só isso. Saudades Jason Schreier. Grande Jason Schreier da Kotaku. Saudades do jornalismo de verdade. E aí o que mais deixou ela puta foi esse artigo do VG 24x7. Em que é dito. A youtuber Vovó do Skyrim anuncia que está diminuindo suas streams em nome de sua saúde após receber massacre de comentários com descendentes. Tipo, massacre de comentários com descendentes. Ela, mano, aí ela não aguentou. Depois que ela viu isso, ela foi no Twitter e respondeu falando. VG 24x7. Eu não sei quem são vocês ou de onde vocês tiraram essas suas ideias, mas não houve nenhum ataque de comentários com descendentes. Mas sim, eu estou reduzindo meus vídeos devido à minha saúde. A maioria das pessoas no meu canal é muito legal. E eu desejo que vocês excluam isso para que toda essa situação desapareça. Meu amigo! Ela não gostou, né? Não gostou. Sobrou para a veinha de 82 anos, mano. Que vergonha, que vergonha, galera. Os caras fizeram a velha de 82 anos entraram no Twitter para refutar eles, dizendo que a matéria deles estava errada. Cinco anos de jornalismo para isso, cara. É sério? Para isso? Pô, mano, olha só. Galera, para vocês que não sabem, mas ela postou um vídeo no canal dela do YouTube explicando a situação. E em 12 minutos dela falando sobre tudo isso, dá para entender claramente que ela está cansada por causa da idade. Porque ela tem 82 anos, a pressão dela está alta. Ela não aguenta ler esses comentários de gente falando como ela deve jogar. São coisas simples. Não é nenhum hate, não é nenhum massacre que ela está recebendo. Inclusive, se ela estivesse mesmo recebendo um massacre de haters, aposto que, tipo, ia ser pessoa sem noção, porque ela não dá margem nenhuma para isso. Ela é uma vovó que joga videogame e posta no YouTube, velho. Ela não faz nada demais, velho. Tipo, não faz o menor sentido essas matérias que os caras estão fazendo. Não, os caras exageraram num nível absurdo. E o pior é isso, são o quê? Jornalistas, velho. Não é tipo um YouTuber fazendo clickbait ou é tipo a gente aqui. A gente vai dar a nossa opinião. Se, na minha opinião, isso daqui for um absurdo, eu vou falar, não, um absurdo com a vovó do Skyrim. Mas, mano... Mas é um jornalista, né? Tem que ser imparcial, né? Era para ser um jornalista, era para ser imparcial. Não era para ele estar, tipo, formando opiniões. O jornalista tem que passar a notícia, o quê, quando, onde, quem. E acabou, velho. Mas não. A gente viu aqui o jornalista militando da Kotaku, tá ligado? E aí, tipo, ainda nesse artigo da VG247, né? Depois que ela falou, não, não houve ataque nenhum, vocês estão exagerando, eu desejo que vocês excluam esse artigo. Ela pediu, mano, derruba essa merda, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo fake news? Derruba isso, eu quero que essa situação acabe. Porque ela realmente não queria que essa polêmica rolasse, né? E aí, eu não aguento, pra mim esse comentário aqui é ouro puro. O usuário do Twitter, AgentBG09, foi lá e respondeu ela falando A VG247 é composta por mentirosos e produtores de clickbait. Eles não vão derrubar essa história, a menos que sejam legalmente obrigados a fazer isso, ou se eles forem ridicularizados o suficiente, em massa, pra que eles se sintam na obrigação de fazer tal coisa. E aí, qual foi a resposta da vovó pra esse comentário? Pode ir lá ridicularizar então, tô rindo alto. Mock on, motherfucker. Você tem noção que ela tá literalmente falando pra galera, então, pode ridicularizar os jornalistazinhos então. Se for pra derrubar essa merda, façam por onde. Se essa for a única solução, né, cara? Então vai lá, pode ir, eu deixo. Eu tô rindo aqui com vocês. Porra, mano, é sério, mano. É por isso que a gente disse, cara. A vovó, a vovó streamer do Skyrim, botou o jornalista pra mamar, velho. Porque ela teve que ele dar uma lição nos caras, né? Não, mas é impressionante, velho. Era só passar a informação. Tipo, bota lá no título da matéria, lá, ó. É, vovó Skyrim está deixando o YouTube por um tempo para descansar, para melhorar sua saúde. Não precisava, tipo, botar que ela tava recebendo um massacre de comentários odiosos. Mano, parou, né? É um drama. E eu viro e falo, todos esses anos na faculdade de jornalismo. Pra isso, galera? É sério? Todos esses anos pra isso? Ah, não dá, velho. Não dá, eu fico basmo. Aqui, outro comentário ali. Dela falando, obrigado. Isso foi muito exagerado. É uma vergonha que pessoas façam isso. Mano, falando que os caras deviam ter vergonha do que eles fizeram. Mano, essa velhinha é foda. Eu amo ela. A partir do momento que uma senhora streamer de 82 anos bota a galera pra mamar nesse nível, só fica mais do que comprovado o nível que tá o jornalismo gamer atual. É por isso que, mano, a gente não consegue, tá ligado? Por isso que o próprio White falou. Quer xingar a gente? Chama a jornalista. Porque, na boa, não dá, velho. Os caras perderam total a moral, os caras perderam total o bom senso do Trump e do respeito que eles deviam ter com uma mídia jornalística dessas, tratando isso como se fosse qualquer coisa. Olha, eu só sei que, depois de ficar sem isso, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação à grandiosa Shirley? O que vocês me dizem do conteúdo da vovó Skyrim? E o que vocês me dizem desses jornalistazinhos que tão passando vergonha online? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!